Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e nesse vídeo vocês vão conferir a nova arma, metralhadora leve, que saiu ontem no jogo. Ela é uma arma legal, ela dá um dano, ela tem uma potência de um rifle, vamos dizer assim. Só que quando você começa a atirar ela, ela é muito, ela sobe muito. Eu não vou dar mais detalhes, vocês vão ver no vídeo ela em funcionamento. Foi a primeira vez que eu tive contato com ela. E ela é uma arma muito, assim, diferente do que a gente está acostumado. É claro, por ser uma arma muito pesada, ela não vai ter tanta precisão quanto um rifle na mão. Mas vocês vão ver como ela funciona. E depois dê a sua opinião no que você achou da arma no final dessa partida. E que foi muito legal também, cara. Muito obrigado pela sua presença. Vamos conferir o vídeo, você que está chegando agora no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, se inscreva e vamos que vamos. Ah, na moral, cara, eu vou seguir alguém. Eu vou seguir essa pessoa. Ah, filha da mãe, vai pegar antes de mim, não vai? Droga! Droga, 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 droga. Aí não dá pra seguir, mas eu ia brincar com o cara. Vou falar, vou seguir esse maluco. Mano, armadilha, aquela armadilha. Não tem comentário do que é aquela armadilha. Ah, vai ser... Mano, acabei de chegar, cara. Segura um minutinho, pode ser um minutinho? Então segura um minutinho? Não segura, não? Segura, não? Então segura isso aqui, ó. Mais um. Mais um. Correu? Vou atrás de você. Vou atrás de você, mano. Vou atrás de você, vou atrás de você, vou atrás de você. Vou atrás de você, o monstro está chegando. O monstro chegou. Corre, não. Corre, não. O monstro chegou. O monstro está te pegando. Vai te pegar, o monstro. Tá chegando. Mano, o cara tem quanto escudo, mano? Já dei c... Mais cem de dano. Que isso? Não morre? Ah, então peraí. O cara tem 50 milhões de escudos? Bom, enfim, cara. Fiquei até desnorteado com essa última partida ali. Galera, muito obrigado pelos mais de 3.900 likes. Será que você consegue bater 4.000? Boa hora. Mano, aquela partida. Aquela armadilha. Pior que eu lembrei agora. Eu tinha visto aquela armadilha no começo da partida. Eu falei, ah, vou deixar o cara entrar ali para tomar uma. Vocês lembram disso? Eu lembrei agora. Que a gente tinha visto aquela armadilha. Pior é isso, né? Vamos para o drop. Hum, pode ter coisa boa, hein? Vamos lá. Ah... Ok. Uma 12 agora... Também caí bem. Uma 12... Uma 12 também cai bem. Estamos no meio da safe, né? Galera, estou procurando essa metralhadora leve e está muito raro de encontrá-la. Não está sendo muito fácil, não. Confesso a vocês. Eu até agora não encontrei nenhum baú, nenhum airdrop. Encontrei apenas em um player que me deu no modo 50-50. Que saiu hoje, que é muito legal também. É um Battlefield no Fortnite. É muito legal. Ah, vou tomar. Todos 10 só. Tem como dar parabéns hoje? Eu tive jogo de basquete pelo Municipal e ganhamos. Parabéns, velho. Pela dedicação e pela vitória. Jean. Sucesso. Falta chama 12. Falta chama 12. E não esqueça de clicar no sino para receber a alerta dos vídeos. Na hora de se inscrever, do lado tem um sininho. Clica no sino e marca a opção todas. Por que todas? Porque você vai ser alertado de quando tem vídeo e quando tem live. Todo dia tem live a partir do meio-dia. Quando acabar live tem vídeo para vocês a partir das 7, 8 da noite do Brasil. 8 da noite. Entre 7 e 9 horas. Beirando esse horário. Depende de que hora que acaba a live. Começa o vídeo para vocês. Todo dia. Hora do Brasil. Vamos lá. Vamos encontrar a 12, vamos? Pode ser uma 12? Vamos ver aqui na frente então. Se bater mais de 4 mil likes. São demais, cara. Eu vi o cara passando duas vezes, galera. Sabia? Eu vi o cara passando, indo e vindo. Muito rápido. Eu achei essa parada mais estranha de todas. Mas enfim. Era uma ou duas? Uma, né? Deixa quieto assim. Aliás, o vira-vira é melhor... Não, melhor o vira-vira. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos ver aqui na frente. Vamos ver aqui na frente. Aqui pode ter mais munição, sabia? Aqui é um lugar que pouca gente cai, cara. Não deveriam cair mais vezes. Não, já caiu. Nessa partida caiu. Mas tem vezes que as pessoas vêm aqui e não pegam as munições que ficam sobrando. As armas que ficam nos cantos. E ali em cima tem baú. Às vezes, talvez não tenham pego. Vamos ver. Ih, bicho de dança agora, né? Não, já caiu. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que mandar dancinha, né, claro. Vamos ver se tem mais munição pra cá. Aqui atrás geralmente tem. Vamos ver. Munição? Não. Vamos ver essa parte aqui de trás, galera. Parecia um cara pulando, mas era o processamento da luneta. Ali, ó, a luneta. Quando renderiza. Ô, tem uma máquina de venda ali. O que será que você tem? Já passaram aqui, né? É, a verde é. Ah, não é muito bom, não. Mas o que tem? Spingarda. Não. Tudo bem. Tem alguém aqui dentro? Não, né? Deixaram a munição? Deixaram. Vai acabar lá pra via do varejo. Vamos que vamos. Legal, hein? Ah, é? Eu também tenho. Mataram o cara. Pô, mataram o maluco, velho. De sniper? Que sacanagem, mano. Isso não pode, hein? Não pode fazer isso, hein? Ó, metralhadora. Calma aí. Com licença, velho. Valeu, vira, vira. Vamos pegar a metralhadora diretória. Acabei de encontrar. Ah, metralhadora leve, galera. Tem um sniper na região, hein? Fica ligado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou abrir mão da sniper e pegar a metralhadora pra vocês verem. Ô, louco. Meu irmão. 26 de dano. 26 de dano. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá. Onde tá esse sniper, velho? É, agora a incógnita. Enfim. Metralhadora leve. Temos... Ela demora pra recarregar? Nossa, que demora. Um ano pra recarregar. Um ano pra recarregar. Mas, enfim. 100 balas que ela carrega. Vai acabar com todas as minhas balas de... De rifle, né? Mas, tudo bem. Vambora. Ô, louco. Vamos ver. Faltam 7 players. Aqui em cima tá safe ainda? É, tá. Tá safe. Mas não é uma boa, né? Ficar... Vou ver por trás aqui se tem alguém. Não, não vem ninguém por enquanto. Essa arma de longe, ela é uma porcaria, tá, galera? Ela é uma porcaria. Vamos deixar de perto. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. de player aqui, continua, essa aqui é a épica, que eu tinha pego era azul, então ela tem nível azul, ali em cima tem um cara, ó, ele viu a gente, não viu, mano eu quero tentar pegar esse cara no, nossa velho, ela é muito louca, pinça de dano, pinça de dano, ok, aí acabou a brincadeira, aí parou, parou, aí parou a brincadeira porque, recarregar com ela é uma porcaria, mas enfim, cadê o maluco, vamos, vem, 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 isso, vem, uh, correu naqueada, né, mano, ai, uou, ok, filha da mãe, olha a bazuca vindo ae, ai, caralho, nada pra curar a vida, mano, eu tô com, haha, tá bom, eu tô com, haha, mano, olha, vou falar, vou recarregar ela, olha, mano, ela é uma, é, normal, assim, nada demais, eu achei ela, olha que arma maravilhosa, só deu mais trabalho do que qualquer outra coisa, coisa, pra ser sincero, eu acho que, ó, 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 eu acho que ela não é uma arma que mereça tanta atenção, assim, mas enfim, é boa, pra quebrar a base, é um tiro de zábia eu morro, um tiro de doze no peito talvez eu morra, eu tenho que buscar algum recurso, eu vou naquela base ali, galera, sai, pô, bandagem, 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 não, não, bandagem, ferrou, ferrou, pera, ferrou, uma ferrou bonito dessa vez, foi um ferro bonito, é um ferrinho bonito, por que que você atirou assim, mas enfim, minha chance tá nessa casa, tchau, metralhadora, sal do grupo, pé, Ah, eu ganhei Era eu, mas um cara Eu nem percebi Vamos lá Yeah Não esqueça de clicar no sino Pra receber alerta Em todos os vídeos lives Vamos que vamos Essa é a nova metralhadora Eu queria mostrar pra vocês Não achei ela tão Não achei ela muito boa Mas eu acho O que você achou? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião Acerca da metralhadora Leve Né Não achei ela queira